Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou Caio Nobre e galera, aproveitando aí esse festival de conteúdo que a gente tá lançando aí com relação aos atores do filme de Mortal Kombat que estão agora no Mortal Kombat 11, né? Suas skins e vozes e tudo mais agora eu vou mostrar pra vocês aí as fatalidades de cada um desses atores aí nos seus rivais dos filmes, cara, sim! Eu acho que muitos de vocês se lembram aí de algumas lutas bem icônicas que acontecem no filme entre alguns desses personagens ali e também com outros personagens também no Mortal Kombat 11 que estão nos filmes mas eles não trouxeram as skins, vai ser bem legal ver isso daí, espero que vocês curtam só lembrando que vai ter a musiquinha lá, galera, infelizmente, pra gente poder dar aquela restringida ali no YouTube dele não tirar a nossa monetização e também acabar não enviando esse conteúdo pra vocês quando dá limitação de anúncios aí, cara, é complicado mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, deixe seu likezinho aqui embaixo, inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos acesse o nosso site camelo.net, a nossa plataforma roxa de lives e os nossos grupos do Telegram e do Discord tá tudo aqui embaixo no comentário fixado então, fiquem aí com as fatalidades dos atores do filme do Mortal Kombat em seus rivais e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.